Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem que passa Onde se balança o caminho do mar Moça do corpo durado, do sol de Ipanema O seu pão assado é mais que o meu É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque é tudo sozinho Ah, porque é tudo, tudo triste Ah, a beleza que existe Ah, beleza que não é sua amiga Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se age de graça É ficar mais lindo Pouco azul a tua mão Ah, até hoje Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí